Pegadinha na área do jeito que vocês gostam. Então vai ter linguiça, não vai ter linguiça? Vai ter linguiça! Quantos likes, Delessa? 70 mil! 70... Nunca tem 70 mil! Alegria! The only... Pipipirim... Taca a vinheta, Delessa! Queremos gasolina! Queremos gasolina! O que que foi? Eu tô pra dentro da tena panela, filha! Queremos gasolina! Queremos gasolina! Queremos gasolina! O que que foi? Ih, ficou um puto! Panelaço! Tô fazendo um panelaço! Ah, eu quero gasolina! Queremos gasolina! Queremos gas... Queremos gasolina! Queremos gasolina! Queremos gasolina! Ai, tá vindo um peruca aí Dan, tá vindo um peruca aí! Vamos falar, irmão! Queremos gasolina! Queremos gasolina! Queremos gasolina! Queremos gasolina! Ih, desculpa senhora! É que eu tô protestando aqui, amole! Queremos gasolina! Ih, não assustou não! Finge que se assusta! Finge que se assusta! Ai, desculpa! Você assustou com a minha cara! Eu ia bater a panela! Abaixa os impostos! Ai, puto do caralho! Porra! Desculpa! Desculpa, amor! Garra! MOTHERFUCKAR! MOTHERFUCKAR!